Música Oi Frazones, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje não é nada disso que você está pensando Música Vai ter um encontro sim, mas é um encontro meu para com vocês Sim, nosso encontrinho Pra quem me segue nas redes sociais Sabe que vai ter a inauguração da loja Fashion Modas Aqui no Shopping Nova Iguaçu, Shopping da Pedreira E vai ser hoje E eu estou indo pra lá, vou me arrumar pra ir pra lá Fiz toda essa abertura assim meio que dormindo Mas são tipo uma hora da tarde Que é a hora que eu acordo mesmo Então, novidade nenhuma E eu estou me arrumando um pouco mais cedo Pra mandar esse vídeo pro meu amigo ele editar E tá no canal no dia do evento Sim, no dia do encontrinho Eu já vou estar liberando esse vídeo E também vai ter o vlog do encontrinho Sim Então, provavelmente, quando você assistir esse vídeo Eu vou estar o quê? No Shopping fazendo o encontrinho Meu Deus, esse mundo utubístico Então, eu já vou tomar banho E vou levar vocês comigo, véi Galera Ai, deixa eu baixar Como eu já lavei a cabeça Eu não vou lavar de novo Porque eu lavei a cabeça ontem Entendeu? Ontem Ih, que frio Ih, que água de leite Vamos lá, galera Sabonete naquele piquê Sabonete, sabonete Eu não dou banho toda a torta assim não, hein, gente Só pra gravar vídeo Escova o dente, né, galera Porque não dá pra ver vocês com bapho Escova também Escova aí com escovaquinha, hein Aproveita que tá a luz do sol Que ainda tá de dia, né, gente Ai, eu tô ridícula Se você não está sabendo disso É porque você não me segue no Instagram Porque lá eu tô falando direto sobre isso, entendeu? Já me segue lá pra você não perder E esse encontrinho não vai ser só meu, entendeu? Vai ter Tati Nunes, Jaqueline Amanda Brasforte, o Felipe, a Gabi E muitas outras pessoas maravilhosas Que vão estar lá presentes Eu vou gravar tudo pra vocês Vocês também são assim? Depois de tomar banho bate uma preguiça Uma vontade de ficar de toalha pra sempre Ai, tão tranquilo Então, galera Agora eu vou começar a me arrumar Fazer a maquiagem Que eu nem sei o certo que eu vou fazer aqui Mas, enfim Primeiro Vou passar corretivo? Acho que eu preciso de corretivo? Acho que eu vou o mais natural possível Pra vocês poderem Não é porque eu não sei maquiar, não É só porque eu quero o mais natural possível Entendeu? Aí eu vou botar... Ih, gente Ih, gente O que eu vou fazer? Eu vou comendo esse cabelo Que não tá dando certo, não Tá fazendo merdinha Tô fazendo merdinha Tá, vai dar tudo errado Fica tranquila Solera, não passa mais pra baixo Tranquila Tranquila Tranquila, Solera Olé lá Olé lá Olé lá Ah, demônio de asa Sou tudo porque eu quero que a orelha fique pra cima Palhaçada também, né, Tatiana? Garota fresca Ai, gente, eu não enxergo Perdi outra coisa Achei Eu ia ficar nervosa Vamos lá, hein, gente Vai segurando Aqui, ó Aqui, ó Basta a base O bom é que esse contrinho caiu num dia ótimo Um dia que eu não quero me maquiar Eu estou de saco cheio De maquiagem É o dia que eu tenho que me maquiar Mentira, eu não tenho que me maquiar Mas é melhor Vejo as fotos Depois eu fico Meu Deus, por quê? Porque eu resolvi me rebelar Tal dia Meu Deus, por quê? Olha a minha cara como tá É melhor Pra um bem maior Não vou botar maquiagem Tá vendo, gente? No outro negócio Eu tava super patitinha Eu tava super com paciência Super com disposição Nesse, eu já tô esfregando com ódio Porque eu sou assim Eu espalho a base Gente, eu não tô com paciência, gente Eu não tô com paciência O tempo é dinheiro, galera Gente, mas eu passei Foi base, né? Eu tô branca Uma cor esquisita Olha a minha cor de maionese Tá bom, vai dar tudo certo Tem que dar tudo certo Tem que ser bonita nas fotos Eu, hein? Espalhar a base Eu espalhei, né? Se prestou aí Já é outra coisa Era pro teu feito delineado Que sabe como é que eu sou, né? Só Deus na causa Aí a linda passa O pó Pega por passar Que isso Agora eu vou Esqueci Agora eu vou fazer levemente o côncavo, meninas Só pra dar uma marquinha assim Que linda ela Que lenta Que lenta Ela é lenta Ai, que lenta Agora eu vou fazer o que? Segura Nas mãos de Deus Segura Nas mãos de Deus Segura Nas mãos de Deus E vai Ai, não consegui nem brincar No momento sério desse Olha a merda que eu vi Não dá pra corrigir Gente, na câmera Tá ficando a gracinha Pessoalmente Tá ridículo Horrível Quando vocês vão me ver pessoalmente Eu vou arrumar isso no banheiro E já volto, tá? Agora eu te pergunto Um olho Tá igual o outro? Não Mas se eu ficar fazendo assim rápido Vocês não vão nem perceber Que tá diferente, entendeu? A grande merda De você fazer um delineado Não é nem você Não conseguir fazer O delineado É fazer um olho Parecido do que o outro Que não tem como Tá nitidamente diferente Gente, tá nitidamente diferente Ah, vou assim mesmo E todo mundo sabe Quando tem Nogotas habilidade Então tá bom Tá ótimo Gente, o que eu tô fazendo? Vocês vão me ver Eu vou tá igual patati Meu Deus O que eu tô fazendo? Ih, tá dando tudo errado Esquece tudo Vamos pra sobrancinha Se firma na sobrancelha Que vai dar tudo certo Ai, gostei Só não posso olhar muito Daqui a pouco eu acho defeito Uma sobrancelha Não tem nada a ver com a outra Não tem nem nada Não tem nada a ver com a outra E assim Eu vou seguindo a minha vida Ah, mas ficou bom Não ficou ruim não Pra quem é Tá ótimo Devolver um pouquinho da saúde, né? Um pouquinho da Praiana Que tem dentro de mim Botando ela pra fora agora Vem praiana Rosadinha no inverno Vem Vem Aí eu vou passar o rímel Vai dar uma vontade de abrir a boca Quando a gente passa o rímel embaixo, né? Agora só pra finalizar Eu vou botar o batom E a roupa que eu vou É em 3, 2, 1 Então gente Tive que correr pra gravar esse vídeo Tô até gravando ele um pouco cedo Porque eu quero que ele saia hoje Então eu vou mandar pro meu amigo editar ele hoje Pra sair hoje Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo na correria Eu não mostrei o look Porque eu vou escolher o look Da própria loja Lá da Fashion Modas Entendeu? Então eu só vou com esse topinho Talvez uma calça ou um short Ainda não decidi Se eu vou de calça ou vou de short Porque o look Eu vou decidir lá mesmo Então provavelmente No vlog do encontrinho Eu vou tá com outra roupa Que é a roupa da Fashion Modas E é isso, gente Eu tô muito nervosa Eu fico sempre pensando Meu Deus Será que eles vão gostar de mim? Meu Deus Será que vai ser legal? E ansiedade é uma merda, né? Não esquece de me dizer O que você achou do vídeo Lá no Instagram Entendeu? Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí embaixo Cara, a gente tá rumo aos 900 mil Eu preciso da sua inscrição Estão bem perto Se inscreve aí É isso Um beijo Até o próximo vídeo E é nóis Vou ter que pintar a unha Pelo jeito E é nóis FIFIN Obrigado.